É mais importante entender o desequilíbrio que ocorre em seu corpo e restaurá-lo, do que nomear uma doença e achar um medicamento certo para ela. Precisamos identificar a causa desses problemas, que muitas vezes é decorrente da alimentação, sedentarismo, pensamentos ruins e outros hábitos errados. Feito isso, iremos diminuir ou pelo menos evitar muitos medicamentos. Procure sempre um médico e um nutricionista atualizados para te orientar e te ajudar. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe a sua sugestão e continue nos acompanhando aqui no Correio Nogueirense.